Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu quero fazer um resumo do mês de novembro Vou contar pra vocês um pouquinho de tudo que eu li e não li também, né? Em novembro, vocês vão ver que novembro foi bem corrido E também quero mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler em dezembro Eu quero dar algumas dicas, inclusive, de livros de Natal Pra você se preparar para o Natal, pra você entrar nesse clima de Natal Então fica comigo que tem muita indicação boa hoje Mas antes de começar a falar sobre esses livros, já se inscreve aqui no canal Pra você não perder nenhum dos próximos Em dezembro a gente vai ter muito vídeo legal aqui no canal Dá um like nesse vídeo, isso é muito importante E se você for comprar qualquer coisa lá pela Amazon, algum desses livros ou qualquer outra coisa Eu vou deixar meu link aqui embaixo, usando esse link você me ajuda a continuar aqui no YouTube Sem pagar nada mais por isso Novembro foi um mês bem corrido porque a gente teve a primeira semana CS Livros aqui do canal Então eu tive que me dedicar a esse evento Foram dias bem tensos de estudo, de preparação, de gravação, de edição Então não consegui me dedicar tanto à leitura Mas ainda assim eu li coisas muito boas Eu comecei o mês lendo o livro da Renata Veras, o Devoção à Caminhada com Deus Esse é um livro sobre disciplinas espirituais Sobre essa caminhada mesmo pessoal com o Senhor É bem interessante, ele tem vários recursos pra você fazer anotações Pra você aprender a estudar a Bíblia de um jeito simples Não é um livro super complexo, você não vai encontrar aqui um negócio super complicado sobre disciplinas espirituais É um livro mais introdutório pra você que precisa ir de um compilado das disciplinas espirituais Que precisa de um encorajamento pra perseverar na leitura bíblica, perseverar na oração Então se você tá buscando algo desse tipo, eu recomendo esse livro O próximo livro que eu terminei em novembro foi o livro do mês lá do Clube Review, do Review Clube Foi o livro Você Tem Certeza? do Pastor Nixon Rezende Esse aqui é um livro sobre certeza da salvação Eu achei bem interessante, eu não conheci o autor No final a gente fez live com o autor, foi muito bom, ele tirou as nossas dúvidas Esclareceu aí pontos sobre o processo de escrita do livro, foi bem legal E aqui, primeiro ele vai fazer um apanhado histórico sobre a doutrina da certeza da salvação Ele vai apresentar algumas correntes, três principais Uma que diz que não é possível ter certeza da salvação de maneira nenhuma Outra que diz que é uma coisa possível, mas os frutos dessa certeza são subjetivos E outra que diz que a certeza da salvação é possível e é algo objetivo Que você pode ver frutos na vida de alguém que é realmente salvo E esse é o ponto defendido pelo autor Ele vai se basear muito nos puritanos pra desenvolver aqui os argumentos dele E eu achei bem interessante Eu comecei o livro pensando que, ah, esse não é um assunto que me interessa muito Mas à medida que eu ia lendo, eu percebi como a certeza da salvação Mais do que uma certeza de, ah, eu tenho certeza que eu sou salvo Mais do que isso, de algo assim, da boca pra fora Algo que a gente já se acostumou Mais do que isso, ele traz aqui pontos como a manutenção da certeza da salvação E também os frutos, né? Porque não existe alguém que é verdadeiramente salvo e não demonstra, não mostra nenhum fruto dessa salvação Então ele aborda esses pontos no livro E aí o próximo livro aqui da minha pilha foi um livro do C.S. Lewis, o livro sobre histórias Eu precisava ler C.S. Lewis em novembro Novembro foi um mês todo dedicado aí à leitura de Lewis A aprender mais sobre C.S. Lewis Por isso que a gente fez a primeira semana C.S. Lewis aqui do canal E eu sempre leio algo em novembro desse autor Porque é o mês de aniversário de nascimento e de morte dele Então sempre tô lendo Lewis em novembro E nesse livro aqui a gente encontra um compilado de textos, de ensaios do Lewis sobre literatura É uma parte mais teórica, ele refletindo sobre literatura O primeiro capítulo, inclusive, que é sobre a importância da narrativa É fantástico Você precisa ler se você se interessa por literatura Não somente por C.S. Lewis, mas por literatura Lewis era um literato, né? Então com toda certeza ele sabia do que ele tava falando Esse capítulo sobre histórias, que é sobre narrativa, como eu disse É muito interessante E aí ele vai escrever sobre vários autores diferentes Então tem aqui textos sobre Charles Williams Tem textos sobre a obra do Tolkien Sobre George Orwell, sobre Dorothy Sayers É muito bom você ver livros que você conhece Por exemplo, quando ele fala de George Orwell Ele faz uma comparação entre 1984 e Revolução dos Bichos E ele diz que Revolução dos Bichos é muito superior a 1984 E que ele ficou chocado, meio surpreso Ao ver que as pessoas gostavam mais de 1984 Então ele vai dizer por que a Revolução dos Bichos é um livro superior Aqui a gente encontra, por exemplo, uma resenha, um texto sobre O Hobbit Inclusive vocês vão ver que eu fui muito influenciada por esse texto Vocês vão ver que eu acabei mudando ali minha lista de leituras para dezembro Por causa desse texto do Lewis Aqui eu destaco também o texto sobre a obra da Dorothy Sayers Eu li uma obra dela esse ano e eu achei fantástica Vai sair na listinha dos melhores livros do ano, com certeza Que é o livro Cartas a uma Igreja Acanhada Eu vou deixar a resenha desse livro aqui nos cards Para você ir lá conferir Porque é uma obra muito boa da Dorothy Sayers Ano que vem eu quero ler mais coisas dessa autora Então se você quer ouvir aí, ler na verdade Lewis falando sobre literatura e sobre vários escritores de peso Você encontra tudo isso aqui nesse livro E aí teve um quarto livro que eu não terminei de ler Mas que estou gostando demais Eu vou deixar a foto dele aqui É o Maisie Dobbs É um livro de mistério E é bem interessante Não é um mistério assustador Não é nada muito elaborado Mas ainda assim é muito bom de ler Esse livro se passa após a Primeira Guerra Mundial E tem um caso ali aparentemente muito simples Muito tranquilo para Maisie Dobbs Que ela trabalha como uma investigadora Uma detetive assim E ela vai investigar esse caso Que é aparentemente algo muito simples Mas ela vai desenterrando uma história Vai desenterrando essa história Que tem muito a ver com a Primeira Guerra Mundial Com coisas que aconteceram lá E também paralelo a isso Você encontra narrativas da própria história dela Você vai ver quem é a Maisie Dobbs De onde é que ela veio Eu não terminei de ler o livro ainda Mas eu estou achando muito interessante Mesmo depois eu falo mais sobre ele Quando eu terminar de ler Falo em algum vlog Ou no vídeo de resumo de dezembro E aí agora a gente parte para os livros Que eu pretendo ler em dezembro Como esse é o mês de Natal Eu separei aqui alguns livros Para me preparar bem para esse momento Já estou, já entrei no clima de Natal Faz tempo, desde o final de outubro Eu já estou ouvindo minha playlist de Natal Inclusive eu posso deixar o link dessa playlist Com músicas de Natal Aqui no box de descrições Para vocês E eu também separei pouca coisa para ler Tem quatro livros aqui Mas vocês vão ver que dois deles são finíssimos O primeiro livro Eu já estou lendo com o Pedro Foi o livro de Advento Devocional de Advento Que a gente escolheu É esse aqui O Alvorecer da Alegria Indestrutível Do John Piper A gente tentou ler esse livro no ano passado Mas dezembro foi o mês do nosso casamento Então foi uma correria E a gente estava correndo de um lado para o outro Para terminar de organizar as coisas do casamento E também teve lua de mel A gente viajou Acabou que a gente não conseguiu terminar esse livro Então a gente escolheu essa leitura Para esse ano A gente já começou São 25 devocionais Do dia primeiro Até o dia 25 de dezembro E a gente tem gostado bastante A gente está fazendo os nossos devocionais de família Usando esse livro E aí tem um outro livro que eu já li E que eu acho que dá para você ler todo ano no Natal Porque ele é muito fininho É esse aqui O Nascimento do Rei Do P. Andrew Sandlin É um livro bem interessante Que fala muito sobre Por que nós devemos celebrar o Natal Esse autor é muito sério Muito instruído E ele fala aqui Que não é porque Hoje O Natal foi sequestrado Pelo comércio Ou por pessoas que não temem a Deus E acabam distanciando O Natal De Jesus O motivo do Natal Ele diz que não é porque Isso aconteceu Que a gente vai deixar de celebrar E de comemorar o Natal Ele fala inclusive Sobre essa questão do Natal Ter vários significados Pagãos Ele fala Ele esclarece Muitas dessas questões Mas é um livro fininho É bem fininho mesmo Você lê isso aqui em meia hora Eu acho Mas é uma leitura muito boa Para você realmente Olhar para essa data Para essa época E celebrar Não apenas em dezembro A gente já sabe Ninguém precisa dizer isso Que a gente só precisa Só pode lembrar do Natal em dezembro Todo mundo sabe Que a gente pode meditar nisso O ano inteiro Mas esse autor Faz aqui um estudo interessante Sobre essa época de celebração E porque nós deveríamos celebrar Mesmo o Natal E aí vocês lembram Que eu disse Que no livro do Lewis Sobre histórias Tinha uma resenha De O Hobbit Pois é gente Ver o C.S. Lewis Falando sobre outros livros É assim um negócio delicioso Sabe Você se deleita Em ler C.S. Lewis Falando sobre literatura E sobre outros livros Eu achei fantástico Tão incrível Que eu coloquei O Hobbit Na minha pilha de leituras Para dezembro É um livro mais grosso Mas O Hobbit É uma leitura Infanto-juvenil Então é um livro Bem mais de boa Eu já li O Hobbit Uma vez Eu devo confessar Que eu não amei Não foi assim A minha leitura preferida E eu sabia Que eu precisava De uma releitura E depois dessa resenha Do Lewis Sem dúvidas Esse foi o momento Eu já quis colocar Na minha pilha De leituras Agora Porque eu fiquei Com muita vontade De reler O Hobbit Depois de ver o Lewis Falando desse livro Eu já li O Senhor dos Anéis Inclusive eu fiz Uma leitura compartilhada Durante a pandemia De O Senhor dos Anéis Foi bem interessante Nós temos várias lives Aqui no canal Eu fiz lá no Instagram Mas eu trouxe aqui Para o canal As lives E eu também tenho um vídeo Falando sobre a minha experiência Lendo O Senhor dos Anéis Pela primeira vez Eu vou deixar o link aqui Para você conferir Depois desse vídeo Um outro livro Que eu quero ler Na verdade Esse aqui é uma leitura Obrigatória Então preciso terminar É esse Retratos Puritanos Do J.I. Packer Esse livro aqui Veio na caixa do review A gente já começou a ler E tem sido assim Um livro bem interessante Porque ele vai falar Sobre a vida de alguns Dos puritanos Mas não vai ser só assim Da vida dele Ele vai falar Sobre as ênfases teológicas De cada um Desses homens Então nós temos aqui O John Bunyan Autor de O Peregrino Nós temos Matthew Henry John Owen Thomas Boston Então ele vai fazer Esse apanhado Da vida desses homens Dando ali um pouquinho Do contexto histórico E falando dessas Ênfases teológicas E tem um último livro Que eu quero tentar ler Esse ano Que é uma ficção De Natal Muito famosa Que é Um conto de Natal Vou deixar a foto dele aqui Porque eu tenho ele no Kindle Eu comprei no Natal passado Se eu não me engano Mas não consegui ler Então vocês viram Que tem bastante coisa aqui Sendo que eu disse Que queria pegar leve Mas esses dois livros Aqui são muito fininhos E eu estou lendo Um pouquinho todo dia Com o Pedro E esse aqui eu vou ler Num dia Numa tarde assim Eu leio esse livro O Hobbit É um livro mais de boa Apesar de ser maiorzinho Tem esse aqui Que também não é Essas coisas todas E eu quero ler O Um Conto de Natal Espero que dê certo Eu quero fazer Essas leituras natalinas Durante esse mês Me contem aqui nos comentários O que é que vocês Pretendem ler agora Em dezembro Se vocês fazem Alguma leitura especial De Natal Algum devocional Do Advento Me contem aqui Para a gente trocar Essas experiências Muito obrigada Por terem assistido até aqui Não se esqueçam De deixar um like Nesse vídeo Isso é muito importante Eu espero vocês No próximo vídeo Até mais Terem assistido até aqui No próximo vídeo Terem assistido até aqui Terem assistido até aqui Legenda Adriana Zanotto